Como se o silêncio dissesse tudo O sentimento bom que me leva pro túmulo A vontade de te ver já é maior que tudo Desistem distâncias no meu novo mundo Junto coisas da sétima arte Aconteceu sem que eu imaginasse Sonhos de consumo, cantar a sua festa Venha lançar comigo, aproveita e me sequestra A nova banda, em terço uma peça Não sei como terá, mas sei como começar Fiz essa canção pra dizer algumas coisas Cuidado com o destino, ele briga com as pessoas Tipo uma foto com sorriso inocente Mas a vida te levando, separou a gente Mas se quem eu amo tem amor por mim Se quem eu amo tem amor por mim Eu sei que ainda estamos muito longe do fim A vontade de te ver já é maior que tudo E não existem distâncias no meu novo Ou a vontade de te ver já é maior que tudo Fiz essa canção pra dizer algumas coisas Cuidado com destino, ele brinca com as pessoas Tipo uma foto com sorriso inocente Mas a vida te levando, separou a gente mais Se quem eu amo tem amor por mim Se quem eu amo tem amor por mim Eu sei que ainda estamos muito longe do fim A vontade de te ver já é maior do que tudo E não existem distâncias no meu corpo A vontade de te ver já é maior do que tudo E não existem distâncias no meu corpo A vontade de te ver já é maior do que tudo E não existem distâncias no meu corpo A vontade de te ver já é maior do que tudo E não existem distâncias no meu corpo E não existem distâncias no meu corpo E não tem distâncias no meu corpo E não existem distâncias no meu corpo